Namba Ali fica o departo Takashimaya Ali funciona a estação de Nankai Nambaiki Outro departo Outro departo Lá para baixo tem a Tower Records Cinemas aqui Ali Ali tem o que tem o que é um teatro Demolido No, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu estou a tomar Tem muito restaurante aqui Esse local serviu de locação para o filme Chuba Negra, Raida Scott. Tinha Michael Douglas, Takakura Ken, Andy Garcia, o diretor da Raida Scott. Fachada desse Don Quixote, 5 para as 9 da manhã já tem fila naquele lá, vai ser bom. Vamos lá.